E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo eu vou estar mostrando como você está desativando todas as notificações de canais ao vivo do aplicativo Twister no seu dispositivo. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar ajudando a família JTEC Phone. Bom, vou estar vendo as configurações do meu dispositivo, logo após isso vem até em apps e aqui dentro vou procurar, vou ver todos os aplicativos e encontro o aplicativo Twister aqui no meu celular. Logo após ter encontrado o aplicativo, você vai estar vindo até a opção de notificações, dentro de notificações terá a função de canais ao vivo aqui recomendados. Então você desativa essa função e a partir desse momento você não vai receber mais notificações de canais recomendados ao vivo dentro do aplicativo Twister. Então é uma configuração bem básica de você fazer sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal e até a próxima família JTEC Phone.